Rapaziada, o negócio é o seguinte, o Messi ganhou uma cartinha em 99 e a gente não conseguiu ele ainda, tá? Mas tem outra parada da hora que alguém comentou no vídeo passado. Primeiro vamos de Ronaldinho Gaúcho porque essa cartinha dele é muito braba. E já deixa o like e se inscreva no canal também. Pediram, comentaram, na verdade, que o ataque dos sonhos seria esse. Na ponta esquerda o Pelé 99, no ataque central o Cristiano Ronaldo 99 e na ponta direita o Messi 99. Seria um trio de ataque 99. Confesso que isso me instigou e eu quero isso. Mas vai ser complicado porque é difícil tirar essas cartinhas o tempo todo. Mas, mano, se a gente conseguir esse trio de ataque a gente ia zerar o FA23 assim de uma forma surreal. Enquanto isso a gente se contenta com esses jogadores, tá? Ronaldinho, Gomes e o Ayaoran aqui que é rapidinho pelo menos. Nada dos caras. Vamos ver o que a gente tem pra Mayuka. Temos o Goretzka e o Gabri Veiga. O Goretzka tem cartinhas melhores, mas ele é bom, né? Esse Goretzka, essa é parada, né? Mas vou confiar que vai aparecer outro dele. De volante, quem aparece aqui é o homem, o Fabinho, mas aí tem o Casemiro. 92 e aí não tem jeito. Outro meio campo central. Acho que a gente precisa de coisa melhor por aqui, hein? É, tá feia a situação nossa Mayuka central, tá? Assim, esses dois aqui são bons, mas o Arthur aqui dá aquela quebrada legal. Ronaldinho Gaúcho por enquanto é o destaque absoluto do time. Agora o Éder Militão veio pra fazer uma dupla legal. E precisamos de mais um zagueiro. Esse Warane aqui, rapaziada. Warane level up, que tem dedicação alta na defesa. Ele é brabo demais. Tem ritmo muito bom pra um zagueiro. Defesa e físico absurda, tá? Não tem característica, só tem lesão ali. Mas isso não importa no draft. Na lateral direita temos o Balak. Esse aqui é o monstrinho. Esse aqui é o monstrinho, já falei pra vocês. Comparem o Balak, lateral direito, mutante, né? Com o Lan, só pra vocês terem uma ideia. O Balak é muito rápido. Ganha na finalização, ganha no passe, ganha na condução. Ele perde na defesa, mas ganha no físico. Ele tem dedicação alta na defesa. Ele é simplesmente um monstrinho pra lateral direita. Eu acho que talvez um dos melhores laterais direita aí do jogo. Na esquerda a gente sofreu, que não deu nada certo aqui pra gente não. Caiu Henrique. Temos algumas cartas bem interessantes aqui, é verdade. Bora. No gol, Kobel. Ó, Éder Militão. A zaga tá forte. Só falta um lateral esquerdo e a gente vai fechar a zaga de uma maneira linda. Precisamos de um meio campo central, um atacante e um ponta direita e um lateral esquerdo. Muita coisa. Classificação do time titular deu 91. E rapaziada, não se esqueçam, hein? Eu vou fazer um sorteio do EA Sports FC 2024 quando lançar o jogo, tá? Vai me seguir no Instagram, o sorteio vai ser lá. Lucas 10 Cordeiro. Pesquisa aí no Insta e você vai achar. Ou vai no link que tá na descrição. Corre lá, gente. Lançando o jogo, é sorteio pra vocês. O Walker tá felizão. Ele vai ser titular. Precisamos de lateral esquerdo. Quebrou, né? Porque assim, não foi tão bom assim. Eu vou pegar o Angelinho. Apesar de ele não dar entrosamento, ele é melhor que o Caio Henrique. Aí dá pra começar a titular com o Caio Henrique. Se aparecesse outro lateral esquerdo bom, seria a chave, né? Não veio aqui também. Vou pegar o acerbe. Então vamos focar no meio campo central. Hum, se soco. Ele faz a meio campo central? Ele faz. É outro que a gente pode usar ali. Eu vou deixar por enquanto o Arthur também, por conta de entrosamento. Mas a gente pode botar ele no lugar do Arthur. Só que é meio campo central completamente defensivo, né? Não tem um cara mais de criação. Tudo bem que o Gabri Veiga ali, acho que até pode dar uma ajuda. Gotze ponta direita. Mutante. É uma cartinha interessante. É um mutante premium. Podemos encaixar ele no lugar do Ayoran. Por que não? Queria ir mais no meio campo central. Vamos ver se a gente tem sorte. Caramba, a gente teve. Tem o Fred e tem o Coke. Vou de Fred. E aí se eu quero esculachar no entrosamento, eu boto no lugar do Veiga. E aí a gente fica com 30 de entrosamento, mano. Fica com um entrosamento muito alto. Aqui temos jogadores interessantes. Vou pegar o Tadik. Cara, precisava de um atacante. Pô, o Ronaldo 97 ia fazer um estrago nesse ataque. Ia ser lindo, mano. Ia encaixar entrosamento. Vamos lá, Ronaldo. Fenômeno aparece. Pô, mas essa reta final tá triste, hein, gente? O time tá legal até, mas a reta final aqui... Boa. Boa, cantonar. Não é o que a gente quer, não é o que a gente precisa. Mais um Tots. Tem aqui o Bergkamp também interessante. Vou pegar o Tots. Cara, precisava de um atacante. Caramba, Cristiano Ronaldo 92. Será que eu confio nele? Camisa de Portugal, mano. E aí tem o Bergkamp, tem o Martinelli também, né, cara? Pô, esse Martinelli quase nunca aparece pra mim, mas a gente tem o Ronaldinho Gaúcho lá. É, vamos confiar no Cristiano Ronaldo. Mesmo assim, o ataque não foi aquelas coisas. Cara, eu gostei do time, principalmente por causa da zaga, mas eu vou montar outro. Ainda mais que eu tô querendo o Messi 99. Triste, vou deixar esse time de lado. A tentativa número 2 começa agora. E olha só, o Balak agora não veio lateral. Ele veio meio campo esquerdo. Só que essa tática só tem ponta, né? Deixa eu ver. Ele joga de ponta também. Ponta direita, ponta esquerda, meio campo direito. Tem cantonar e tem o Miller. Eu tô pensando em ir com ele mesmo. Então vamos de Balak aqui. Nosso sonho seria o trio 99, tá? Mas, como eu falei pra vocês, se acontecer isso vai ser muito difícil. Temos Miller e agora Sanches. Complicado escolher um aqui, hein? Porque esse Sanches é muito apelão. Ele tem mais condução, ele perde na finalização. Cara, ele só perde na finalização. Bizarro, né? Dedicação alta no ataque. Ele tem 4 de perna ruim, 4 de fintas. Chute colocado. Deixa eu ver o Miller, mano. O Miller tem 4 barra 4. Ah, é, eu vou de Sanches. Messi 99. Bora, vem Messi, vem Messi, vem Messi, vem Messi. Rodrigo. Vamos de Rodrigo até, já que não veio Messi, né? Ataquezinho bala até, né, gente? Ataquezinho rápido, bom. Meio campo central com o Figo. Tá aparecendo uns mutantes brabo, hein? Bora mais um, então. Hum... Mano, dá muita tristeza que aparecem as cartinhas ruins no final do FIFA ainda, né? E isso, eu mandava as cartinhas braba mesmo. Tirava essas cartinhas aí. Podre, mano. E agora a gente tem aqui o Petit. Mano, 3 icons mutantes nervosos, tá? 95, 95, 93. Continuamos na zaga. Éder, Militão, Tots. Cara, se aparecesse aquele Varane que apareceu no time passado, ia ser incrível. Mas aí já era demais, né? Deixa eu pegar o japonês mesmo. Então vamos pra ala direita. Klaus lá da... Seria interessante o Klaus... Uh... Puta, eu tava falando do Klaus que joga no francês. Mas o Dan Fries... 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 É um absurdo. E ele é futez novo, né? Ele saiu junto com o Messi. Se eu não estou enganado. Iloador em velocidade. Força no cabeceio. Passe com efeito. Arremesso longo. Jogador consistente. Cara, 96 de ritmo. Olha a defesa e o físico do homem. Caramba, que cartinha, gente. Linda. E já na lateral esquerda... Aqui veio o Klaus. Mas aí, Klaus. Você tem um Tots muito melhor que isso. Vamos de Nuno Santos, né? O cara que a gente sempre pega quando pega essa tática. E no gol pra fechar... Ih, lasqueira. Vai o Navas. Não é tão ruim, não. Foi bom, foi bom. Cara, 93 de classificação. O time titular mais forte que o outro, né? Quando a gente terminou de montar aí os times titulares. Mas eu preciso de um meio campo central. Um zagueiro. E, cara, um lateral esquerdo caía como uma luva. Se aparecer um goleiro melhor também, já é um bônus. Mas aí, não dá pra contar com tudo isso de jogador. Bora. Ó. Frimpong, né, cara? Só se a gente improvisar o Frimpong na esquerda. Então, deixa ele aqui. Eu precisava de um zagueiro, do Nyei. Não, chega de lateral, mano. Tempo todo lateral. Vou pegar o melhor aqui. Ficamos devendo ali um bom jogador na zaga, né? Pra tirar o japonês. Meio campo central. Tem um Casemiro, mas ele só faz volância. Deixa eu ver esse aqui. Ele não faz meio campo central. Joaquim, também não. Vou pegar o melhor deles, que é o próprio Casemiro. Meio campo central apareceu agora. O Lemar. Mas aí é triste, né? Vou pegar o cantezinho aqui. Agora deu uma caída legal o draft, né? Tava tão bom. Uh, o Neuerzinho de atacante. Isso aqui já fez alguns estragos por aí, hein? Deixa o homem aqui. Deixa o Neuer aqui, velho. Ó, dá até pra botar ali pra ganhar mais entrosamento. E aí, ele pegaria a vaga do Sanches. Seguimos. Temos agora um goleiro melhor. Interessante. Ih, rapaz. Poderia também melhorar a minha zaga. Eu vou pegar o Ransdale. E aí, a gente tem a esperança de tirar mais um zagueiro bom. Beio na ponta. Temos um volante agora. Vou pegar o Beio. Jairzinho. Mais um lateral direito. Mais um lateral direito. Meu pai amado. E tem o Kimmich também. Vai ter que ser o Jairzinho aqui. Pô, Doninho. Capricha aí, mano. Ó, mano. É o dia dos laterais, né? Agora vai ter um lateral esquerdo aqui. Só aparece lateral direito. E a reta final foi triste, hein? A reta final foi triste. Caramba, mais lateral. Mas tudo lateral, mais ou menos. Nossa, mano. Não tô satisfeito ainda. Vou montar mais um. Hoje é dia. Vamos lá. Terceira tentativa com a 4-4-2, mano. Vamos ver se muda alguma coisa. Já apareceu aqui o Henry. Mas o Henry tem cartinha melhor do que essa. Vou pegar o Owen. Cara, será que vem 1-99 pelo menos? Dauglich e Owen. Dois icons aqui, lado a lado. Vamos pro meio campo central. Temos aqui De Bruyne. Vou usar ele, mano. Eu sempre sonho em pegar o De Bruyne 99. É outro que tem, né? Mas ele nunca apareceu pra mim. Por exemplo, é difícil. Gerrard tá só cara icon, né? Tirando o De Bruyne, é claro. Aí na direita já deu aquela queda braba, né? Vou pegar o Gnabry. Deixa eu ver quem vai vir na esquerda. Acho que o Martinelli tem uma cartinha boa aqui. Balak. Balak de novo aqui, mano. Rapaz, 4 icons de cara. Será que vem mais icon? Hum... Olha o Becker. Ele é brabo. Eu já escolhi ele outra vez. Ele é um baita zagueiro rápido. Com uma defesa e um físico muito forte. Poderia aparecer outro cara bom aqui. Isso. Olha. A zaga tá prometendo. Vamos ver pra lateral direita. Aí chora, né? Deu pai amado. O Dalot tem outras cartinhas boas. Então vou pegar esse 77 mesmo. Já na esquerda. Voltamos a ser feliz. E vamos pegar o Robertson. Fechamos com quem no gol? Terry Stegen e Tots. Aqui foi bom. Então beleza, mano. Os 92 de classificação. Peças interessantes, né? Precisava melhorar lateral direito, meio campo direito e um atacante. O resto eu acho que já dava pra tentar alguma coisa legal. Goleiro reserva. Mais um goleiro bom, mano. A gente tá bem de goleiro demais. Lateral direito, Ani. Please, 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 please. Isso. Mandou bem. Arnold. 90. Caramba, cara. É um meio campo pelo lado direito, gente. Poxa, mandou o Davis agora aí. Me quebra, né? Mandou Klaus, Davis, Frimpong. Foi bom demais aqui, cara. É, o Davis vai ser... Vai vir assim. Vou pensar se eu boto ele de titular ou não, né? Porque o Robertson tá dando mais entrosamento. Mas por enquanto deixa ele ali que tá bonitinho. Eita, meio campo central brabíssimo. 96 o Modric vai roubar a vaga do nosso amigo De Bruninho, mano. Caramba, esse time aqui. 4-4-2 tá num momento bom, né? 4-4-2 tá num momento incrível. Essa é a verdade. Poderia vir só um Cristiano Ronaldo 99 pra gente botar lá na frente. Ia ser lindo. Mukhtar. Mukhtar. Boa opção. Boa opção. Prefiro ele que o Dalglish, acredito eu. E agora eu preciso de um meio campo direito ou um ponta direita. Essa é a verdade. Senão a gente vai sobrar com aquele Gnabry lá. E aí, mano, aí é triste. Meio campo direito ou ponta direita. Vem o Félix. Já vou botar ele no time. Bora aí. Manda mais cara bom. Uh, rapaz do céu. Benzema. Esse Benzema aqui é incrível. Cara, é um meio campo direito bom. Sério. Mas um cara bom mesmo. Melhor que aquele Félix ali. Precisamos disso. Ai, não, mano. Não vai vir, cara. Gonzales. Bora, 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 bora. Não, Duny. Eu vou ter que ir com o Félix mesmo, mano. Bom, esse time aqui tá legal. Então eu vou jogar com ele uma partida. E vamos pegar um treinador. O treinador vai ser esse alemão. Nos deu um pontinho de trozamento. E o trozamento tá bem alto, inclusive. E, cara, a gente tem o Benzema. E o Modric Totti. Tá? Sonhamos com o trio 99. Mas a gente, depois de três times aí, conseguimos um time legal. Praticamente com bons jogadores em todas as posições. O lado direito do campo é o nosso pior, vamos dizer assim, lado pior parte do time. Mas a gente vai botar o Félix ali. Vamos pro jogo. Então vamos lá. Vamos tirar o Guinabrizão aqui, mano. E já vamos botar o nosso grande amigo Félix. E também Benzema no lugar do Dalglish. Vamos esperar uma boa partida de futebol disputada na bola. Cara, por que a câmera mudou do nada, gente? Que isso? A câmera tá aquela nada a ver. Tem que mudar aqui. Boa, Félix. Vamos. 1x0. Aí o time funcionando. Gerrard. Cara, eu mudei a câmera. Não sei se era essa que eu jogava, velho. Não sei porque o jogo do nada mudou a câmera. A gente sai na frente. Isso que importa. 1x0. Vou jogar no time. Ó, o Modric. Nossa, mano. Vamos isolar da forte, hein? Félix. Que jogada do Félix. Boa. Benzema. Benzema. 2x0. Vamos. Ó, o Félix. Errou e deu certo, mano. Que que é isso? Quase mais um. Ai. Ai, que sorte. Caramba, o cara tá pistolaço. Ele vai desistir. Imaginei. 3x0. Vamos ver se ele vai desistir mesmo. Porque esse gol aí, esquece, mano. É pro cara desistir e ficar pistola. Aí, ó. Correu. Não teve jeito. Depois desse gol aí, mano. Cara, o nosso adversário tá com o Messi 99. Por que eu não tenho essa sorte, né? Não tem jeito. Olha como ele corta com o Messi. Na trave. Errou, errou. O time dele é forte demais, mano. Pega a bola aí, pô. Boa jogada. Daugles. Daugles. Nossa, botão mal. Ballack. Bateu bem. Goleiro pegou bem também. Boa chegada do time. Boa finta do Ballack. Boa jogada de novo. Benzema. Vamos. O cara tem o Messi 99. Mas a gente tem o Benzema Totti, que ele é monstro. Boa jogada do Davis. Davis já passa. Olha o Benzema. Para aí, Messi 99. Então, mais um. Benzema destruindo. 2x0. Que é isso, mano? Boa chegada do time. Benzema de novo. Que isso. O time chegando bem demais, mano. O Ballack agora... Não moscou nada. Foi esperto. Benzema. Caramba, quase mais um dele, mano. Benzema. Ai, adiantei. O cara tocou errado. Que isso. Deu certo ainda. Que isso, velho. Ele tá nervoso. Davis. Não consegui. A gente tem que fazer mais um golzinho, que a gente tá chegando fácil. Benzema. Benzema. Defesaça. Ó o Benzema, ó. Cabeçou pra trás. Dirigo, mano. Um bom toque no Messi. O cara também tá com o Benzema. Aí o Modric chegou aqui roubando, mano. Boa jogada. E bolão pro Gerrard. Benzema vai fechar. Quase que o Benzema consegue. Voltou pro Messi. Boa, Ter Stegen. Boa jogada. O André agora humilhou, mano. Boa jogada. Passar o Oin. Oin. Tentou. Tentou. Boa bola. Gerrard. Gerrard. Tá fora. Que bolão, mano. Nossa, que passe absurdo. Devolveu bem. Ai, perdeu. Merecia, mano. Boa jogada do time. Davis. Davis cruzou. Atrás não deu. Vai ser expulso, hein. Caramba, quase quebrou o Modric no meio, mano. Vamos ver. É, tá maluco. Tem nem que ver. Mano, o cara perdeu o Van Dijk em 98. Parabéns, filho. Pula a bola. Félix. Bolaço. 3x0, mano. O que que é isso? Que bolão pro Modric. Pênalti. Falta? Foi fora da área? Será mesmo? Caramba, mano. Vamos tentar uma falta direta. Vai. Na trave, mano. Quase. E agora o nosso amigo aqui já largou tudo. Largou tudo já. Largou tudo. Perdeu a paciência. Tomou um vareio do Benzema. Nossa, amigão largou já, velho. Mais uma vez. Violento. Vai lá, Benzema. Vai fechar o caixão. Pega lá, meu goleiro. Pega lá, meu goleiro. Vai lá, meu goleiro. Pega lá. Vai. 4x0. Messi 99? Que nada. O negócio é Benzema mesmo, mano. Benzema monstro. Ele foi bem, tá? Ele foi bem. Mas, mano, a gente chutou muito bem. Ele desistiu. É, o amigo tinha o Messi 99, gente. Vocês viram aí, mas o Messi 99 foi destruído. Eu vou terminar por aqui. Nosso time ficou bem completinho, assim. A zaga ficou boa. Os laterais ficaram bons. Meio campo e o ataque. Um time realmente muito forte. Não conseguimos ninguém em 99, mas conseguimos um time competitivo. Essa é a verdade. Então tá aí. Terminamos por aqui e continuamos a nossa caçada. Tamo junto e até mais. Não esqueça de participar do sorteio que vai rolar no Instagram. Vamos lançar o EA Sports FC 2024. Segue no Instagram, beleza?